Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, esmaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos, viramos inimigos Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, esmaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos, viramos inimigos Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, esmaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos, viramos inimigos